Voltamos e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só quanto vem em cada um dos sachês. Já viu? São só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você que é dona de casa e tem que ter rapidez e praticidade para fazer a comida, não precisa mais ficar cortando cebola e tomate não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, você ganha prêmios. Todas as semanas você manda aquela foto show de bola para o 993-29-C185, aquele prato especial que você preparou utilizando os temperos Sazon. A sua foto, a foto mais criativa, vai ser escolhida aqui toda sexta-feira para levar para casa o Super Kit Sazon. E no fim do mês de agosto, você vai levar um televisor 32 polegadas. Show de bola é a premiação do mês para quem usa tempero Sazon. Tempero Sazon, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Vamos com informações direto da região metropolitana de Manaus. A polícia ainda investiga a morte da líder comunitária de Iranduba, que foi assassinada em Manacapuru. Duas pessoas já foram presas e a repórter Marquinhos Pereira conversou com o delegado de Iranduba e traz para a gente os detalhes aqui na tela. Solta aí, diretor. Pois é, Amaral, isso mesmo. O Adson da Silva, conhecido como Pinguelão, e o caseiro da vítima foram presos. Aqui ao meu lado está o delegado Paulo Mavine, que é de Iranduba. Como é que vocês chegaram até eles? Já havia suspeitas em cima do conhecido como Pinguelão. Mas e o Ronaldo? O que foi que levantou a suspeita da polícia, já que ele era caseiro da vítima? Bom, o primeiro fato, quando nós recebemos a denúncia de que a dor havia sido sequestrada, fomos à casa dela. No local encontramos o Ronaldo, bastante abalado, que relatou que os assassinos entraram de rosto limpo, o cara identificado. E a primeira indagação que eu fiz, como é que eles deixaram a testemunha ocular viva? Daí começou a suspeita. Contou para a gente, como foi o detalhe, que ele foi abordado duas semanas antes, num lanche da propriedade do Pinguelão, na Serra Baixa, onde o Pinguelão fez uma proposta para ele, de pagamento de 3 mil reais, mais uma moto CB300, em troca dele procurar documentos que o incriminassem e que incriminassem a Dora, que estivessem guardados na casa da Dora, e que entregassem ela para os pistoleiros, no momento a ser combinado posteriormente. E o Ronaldo perguntou, posso aceitar? E se eu não aceitar? E se você não aceitar, sua família morre. Morre você, morre sua família, nós vamos matar todo mundo. Eles já haviam aí tido um conflito, né? Uma disputa por liderança na comunidade, os dois? Tanto o Pinguelão quanto a Dora? Sim, a Porta Elinha tinha uma situação de problema fundiário muito séria, que eu estou à frente da Delegação de Iranduba, um ano e dois meses, esse problema já se arrasta há quatro anos, certo? E tudo que foi procedimento de denúncia, nós fizemos. Inclusive, cumprimos o mandato de busca e apreensão na casa dele, na casa dele, dos familiares dele, numa operação denominada Duas Caras, onde nós apreendemos diversas armas, colete balisco, muita munição, e conseguimos tirar aquelas supostas armas que estavam atormentando a comunidade, que os comunitários relatavam que ele ameaçava. E tiramos e a comunidade deu uma certa tranquilizada. E nós nos surpreendemos com essa notícia do sequestro. A gente não estava fora do script, não tinha como prever isso. Ok, obrigada pelas suas informações. A polícia ainda procura por outros envolvidos nesse crime. Obrigado, Marquinhos, pelas informações. São 12 horas e 23 minutos. A gente vai mudar de assunto rapidinho para trazer mais um sorteio dos Semanas Premiadas. Eu preciso mandar um abraço para todo mundo que está ligado com a gente nesse momento de sorteio, principalmente meu amigo Mardoqueu, São Tiago. Alô, seu Mardoqueu, abraço especial. A Jéssica Soares, a Linda Barbosa, a Larissa Balieiro Pinheiro. Alô, Larissa, obrigado. A Dona Jocineias Farias. Tchau, calma, Marcelo Asmã, tchau, calma. A Dona Jô, lá de Parintins, esposa do Tadeu de Souza, obrigado pela audiência. A Débora Holanda, a Soraia de Jesus, o Ulisses Santos, lá do São José. Alô, Ulisses, obrigado pela audiência de todos os dias. Taís Gama, Fabrício Souza e o meu querido Carneirinho. Ô, Carneirinho, que saudade de você, meu amigão. E para o Carneirinho, para a Darina e para a Giúlia. Todo mundo junto. Carneirinho, que é o meu querido Arlen, Darina e Giúlia. Márcia Lasmar, completa daí. Um beijo para o Arlen Santos. Beijo, 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 beijo para o Agra, que assiste o programa todos os dias lá do Japinho, lá de perto da casa do Papito. Um beijo. Vamos lá, vigésima, vigésimo sorteio de Semanas Premiadas, hoje valendo 300 reais. Você que está aí do outro lado, cruza os dedos, você que comprou o seu agora, que compra o seu agora todos os dias. Vamos lá, você, cruza os dedos, cruza as pernas, cruza tudo. Primeiro número, o número 1. Vigésimo sorteio valendo 300 reais. Segundo número, vou puxar aqui. Número 8, número 8, número 8. Está com o dedo cruzado, Maral? É cruzado, cruzado. Está cruzado até o braço. Terceiro número, vamos lá, você que está aí. Número 3, o número 3. Lá vem o quarto número, você que está aí do outro lado. Atenção, número 9. Eu errei, Maral. É claro, cadê a coordenação? Só tem a motora, a coordenação não tem. Vamos lá, próximo número. Último número, número 7. Número 7. Vigésimo sorteio, o número é 1, 8, 3, 9. E o número 7 valendo 300 reais. 300 reais para você que nos acompanha em uma excelente tarde. Outras informações você acompanha às 6 e 15 no Jornal em Tempo. Uma boa tarde para você, até amanhã. A ver se aparece ganhador amanhã. 1, 8, 3, 9, 7. Vigésimo sorteio, semanas premiadas. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL